Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de leão. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Leão. Muito bem. Vamos ver primeiro a lua. A comunicação é a chave. Comunicação, expressar aí, lua nova em gêmeos. O fim de um ciclo se aproxima a lua cheia em Capricórnio. Um ciclo vai terminar. E é hora de vocês agirem. A lua nova em Ares. É hora de agir. Desapego. Ela deixando aqui o pássaro livre, voar. Algo que vocês têm que deixar aí. Desapegar. Soltar. Deixa eu ver se puxei um fio aqui. Tá preso. A loba liberte a sua natureza selvagem. Talvez muitos de vocês aí estão se reprimindo, né? Vivendo de acordo com o que os outros querem, com o que a outra pessoa quer. E vocês não estão libertando, liberando sua essência. Não estão sendo vocês. Né? Dedicação. Ai, que gracinha tartaruga. Chegou o momento de ouvir o chamado do universo. Seu coração irá guiá-lo para o seu verdadeiro propósito. Escute a voz que vem do coração. Escutaram, né? Se libertem aqui. Desapeguem. Tá? O fim de um ciclo. Vocês precisam se comunicar. Se expressar. É hora de vocês agirem. Tá? Se libertarem aqui. Libertarem sua essência. Quem vocês são de fato. E aqui, falando para vocês escutarem mais o coração de vocês. Leão e o amor. Dez de copas. É o ápice da felicidade, né? A gente pode falar de família também. Da felicidade em família. As de espadas. O início da verdade. Da justiça. Da clareza. Vocês agindo com a razão. Não é a sua razão de você estar certa ou certa, tá? Tô falando da razão. De pensar antes de falar. De fazer. De agir. Calcular. Ter estratégia antes de fazer as coisas. Não fazer por impulso. Aqui tem uma águia, ó. Uma águia. Uma ave aqui voando. Pode falar de liberdade. De ver as coisas. De uma maneira mais ampla. Né? Lá de cima. Para vocês terem mais certeza. Do que vocês estão fazendo. Sete de ouros. Fala aqui de uma espera. Longa, tá? De paciência. De ter tido muita paciência. Depois eu vejo o resto aqui. O resto não. O que mais vem aqui. Né? O louco. Realmente. Esse fim de ciclo. Hoje já chegou. Tá chegando. Tá muito próximo. E vocês vão desapegar. Porque aqui tem o louco, gente. Vocês dando o primeiro passo. Começando. Recomeçando. Não sei a jornada de vocês. Com a coragem aqui, hein? Nove de espadas. Quatro de espadas. Vocês estão precisando descansar mesmo, hein? Seis de ouros. Oito de espadas. Muito presos no mental de vocês. Aqui vocês querem, na verdade, esse começo. Dar esse primeiro passo. Mas tem algo aqui que vocês têm que desapegar. Três de paus, ó. Planejando o futuro. Planejando esse novo começo. Esse novo caminho. Essa mudança. Seja de casa, de cidade, país, do que quer que seja. Planejando o novo. A sombra aqui. Aqui é a morte. É o diabo, gente. Desculpa. A justiça. E o sete de espadas. A grande sacerdotisa. Vocês estão muito introspectivos, introspectivas aqui, tá? Pensando muito no que vocês vão fazer. Buscando muito autoconhecimento. E buscando conexão com a espiritualidade. Pra vocês terem orientação da forma correta que vocês vão agir. Por isso aqui, escute a voz que vem do coração. Esse se libertar aqui fala muito disso do louco. De ter a liberdade. Né? De poder ser em vocês. De recomeçar. De começar uma nova jornada, um novo caminho. Por isso que eu falei, vocês estão muito presos no mental. Nove de espadas. Muita ansiedade. Porque a ansiedade é vocês ficarem pensando, remoendo, repensando. Como vão ser as coisas? Como vai ser meu futuro? Será que eu vou conseguir? Como será que vai ser? E se, e se, e se. E isso vai acumulando ansiedade em cima de ansiedade. Vocês ficam remoendo tanto que vocês nem dormem direito. O nove de espadas fala de muito desgaste mental, cansaço. Por isso que é uma carta de tormento. E o quatro de espadas falando. Dê uma pausa. Recarregue suas energias. Sua bateria. Descanse. O descansar mental e emocional, gente. Mas a gente vai falar assim, ai, mas descansa, eu não posso parar de trabalhar. Gente, é o descanso mental. Solta um pouco essa preocupação, essa ansiedade. Deixe as coisas fluírem. Quanto mais vocês estiverem focados nessa ansiedade, mais vai demorar para que as coisas aconteçam. Seis de ouros. Seis de ouros fala da reciprocidade, de trocar. Trocar energia. Vocês estão gastando muita energia, não estão trocando nada. Oito de espadas. Vocês estão numa situação onde vocês se sentem sem saída. Presos a essa situação. Né? Vocês se auto-sabotam o tempo todo. No e se. Não vai dar certo. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se não sei o que? Eu não sou competente. Eu não sou capaz. Eu isso, eu aquilo. O diabo aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá com a mão aqui na cabeça. Ela tá assustada aqui. E o diabo tá aqui atrás, né? O diabo, ele fala de controle. De manipulação. De apego. A necessidade. Deixa eu até tirar aqui. Do desapegar. Do soltar aqui. Vocês muito apegados e apegadas a um sentimento, a uma história. Enfim. Cada um sabe é o que é. Mas é o apego. E essa situação manipula e controla vocês. Eu falo que aqui a mão dele na cabeça... Sabe quando a situação, a pessoa, enfim, que seja, corrói a mente de vocês a tal ponto que vocês não conseguem pensar por si sós? A justiça. A justiça sendo feita. Vocês necessitando dessa justiça. Ela vem pra cortar. Pra trazer equilíbrio. O corte, gente, é a separação do joio e do trigo. O que é bom e o que é ruim. Se fosse bom na vida de vocês, raciocinem um pouquinho. Se fosse bom, vocês não iam estar nessa situação aqui. Vocês não iam estar nesse tormento todo aqui. Uma situação boa e feliz não tem esse fardo todo que vocês carregam. Vocês planejam muito o futuro. Por isso a ansiedade aqui. Pensam muito em como fazer, como ir, como mudar. Mas vocês só pensam por causa do apego. Vocês não estão fazendo, vocês não estão agindo. Sete de espadas fala de pessoas que agem pelas suas costas. Que tramam contra vocês, né? Pode falar de traições, de tudo isso. Mas fala muito de vocês também agirem em silêncio. Vocês não precisam falar pra todo mundo. Façam as coisas racionalmente. Pensem antes de fazer. O que vocês querem é o bem-estar, né? Porque muitos de vocês têm filhos, né? Enfim. Qual a situação? Tem outras pessoas envolvidas. E aqui vocês precisam ter calma, paciência. Né? Pra fazer. Tem um 10 de copas e um 10 de ouros. A estrutura familiar. Talvez vocês pensem muito nisso, né? Da estrutura familiar. Pensem tanto nisso que vocês estão se deixando. Se prendendo. Nesse apego. A estrela. Sua conexão com a espiritualidade. A espiritualidade te amparando, te orientando. Mas fala muito de vocês acreditarem. Terem fé. Cinco de paus. Resolvam esses conflitos. Muitos conflitos internos aqui. Mais do que externos até. Dois de copas. Que é o relacionamento. Três de copas. Três de copas. Três de copas fala de celebração. Mas também pode falar de pessoas que auxiliam vocês, tá? Família, amigos, enfim. E o nove de ouros. A independência de vocês. Vocês buscando a independência. O nove de ouros fala de solteiro ou solteira, tá? Então, talvez vocês buscando essa independência. Hum... E o sete de copas aqui. Que são escolhas. Isso que eu falei, hum... Porque atrás dele vem um oito de copas. As escolhas que vocês têm. Ou vocês ficam e continuam nessa situação aqui de controle e manipulação. De desgaste, enfim. Ou vocês viram as costas e seguem o caminho de vocês. Aqui tem um fim anunciado. Fim de um ciclo. Tá? É hora de vocês agirem. De vocês desapegarem. De vocês começarem aqui a sua nova jornada. De vocês resolverem essa situação. Mas... Livre. Livre. Arbítrio. Vocês podem decidir ficar. Porque aqui tem escolhas. Ficar na ilusão. Ficar no sofrimento. Ou... Vocês viram as costas literalmente. E seguem um novo caminho. Leão. Decidam. Escolham. Ser felizes. Tá? Escolham. A felicidade dessa estrutura que vocês querem aqui. Que vocês elam aqui familiar. Depende da sua felicidade. Você é infeliz. Todo mundo fica infeliz também. Então, vocês têm que decidir. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. Próximo. Próximo.